Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pessoal, estamos aqui de volta, hoje nós vim arrancar o feijão, aquela safra de feijão que eu plantei aqui, eu plantei 4 garrafas de feijão, aí essa semana passou uns 2 dias de chuva e a terra está molhadinha, está bonzinho de arrancar ele, porque a terra está molhada, mas olha como é que ele está aqui, quase não dá para ver o feijão, você vem até de ver, está vendo? Aqui não tem caroço, aí nós vamos catar por isso, as bases aqui, veio o nosso cato, aqui ó, a espirma está branquinha, nós temos um caroço, aqui já tem nesse pé, só nesse pé a gente tinha 2, caiu agora no chão Mas aqui aí para baixo tem umas carreirinhas que dá para o pessoal, vocês não estão vendo aí, é mó do mato, né pai? Isso aqui nós vamos fazer, foi por causa do mato, mas aqui ó, esse capim aqui foi o que estrapalhou essa roça Oi rapaz, capim barragante, que barragante é isso, tá vendo ali? Esse capim aqui ó, ele fica logo com o pendão, era cheio aqui deles, né? Tem uns pé ali que já tem pendão até, vamos pegar um pendão para o pessoal ver aqui Essa terra aqui era cheia deles, né rapaz? Era cheia, mano Tem uns pé ali que não tá feito Esse cimentãozinho aqui, depois desse cimento aí ele nasce muito, ó Aqui no encercado o pessoal apaga para as pessoas arrancar e a gente jogar fora Com medo de passarinho Porque senão ele mata o outro todo e fica só ele Sim, a gente tem uns desse lado aqui né pai hoje É Olha aí ó, dia no bar, tá chovendo aqui até um pouco Que maravilha gente Ah, mostra o céu azul agora É um lugar muito bonito mesmo, ó Tem uma cachoeira ali né Tem um azul ali em cima Tem um azul ali em cima Aí fica aqui do outro lado dessa montanha né Ali bora meu amigo Zé Mago Batateiro Pé pertinho É, vem nessa bachada aí Eu também faço vídeo aí, se vocês quiserem dar uma passada no canal dele lá Zé Mago Batateiro Já vem o canal dele Depois saí não, pra dar um feijão e pra dar um peço Vai dar um minuto no seu saco cheio de pé É rapaz Vai começar né pai Bora É óbvio pessoal Ó, vocês que nos assistem aí A gente tá terminando de encher os dois sacos de feijão Aquele ali tá cheio já Tá vendo aí E eu tô completando aquele ali Por incrível que pareça né pai Ele tá dando, rendendo muito mais do que a gente imaginou Pô, e a gente pensa que eu tô deixando dois sacos Não vai dar pra encher não Mas... Já enchemos dois E ainda tem feijão a metade né Mas é não né É, a gente chegou até aqui ó Nessa linha né E ali ó Até aquela estaca ali Não dá pra vocês terem uma base eu acho né Nós ficamos só um bico assim, não foi? Foi, só um bico Da estaca Daquelas três estacas ali né pai As três primeiras e arrodinhando aqui pra cá Só que pra cima ele é mais fraco né Rogério? É aqui a parte melhor né Ele é bem menor os pezinhos Ali tem uma parte que era até boinha Mas só que ela é mais limpa Só que tem mais de dois tantos do que mais cator É, eu acho que vai dar outra carrada dessa ou até mais Eu também acho Tá vendo aí Pô, eu tô tratando aqui pra acabar de tirar ali o saco pra completar É, pai tá tirando uns aí ó Pra acabar de completar o saco né pai É Aí até é um pouco ruim de ver né Acho que a gente deixou alguns passar Tá tirando um pouco ruim de ver né Tá tirando um pouco ruim de ver né É, rapaz É complicado de ver né É Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Parece pequenininha Só que as bojinhas sadinhas Cimento bem bacana É, boa né Tudo Dá pra aproveitar né pai Dá Toda roça que a pessoa planta dá Não perde de ver né Não, não perde não Ó pai, achei uma coisa ali também ó Ó É bom pai mostrar pro pessoal Que a minha mão fica muito perto da câmera Isso é um casulo Saco de pancada Isso é um casulo A lagarta que faz isso aqui ó Ela pega isso aqui Isso aqui é bem forte Isso aí é bem forte Tem até uma argolinha né pai Pra pessoa pendurar no Que nem um brinco Que nem um brinco Isso mesmo Que nem um brinco Que elas falam Mostra aí ó O pessoal bota ela assim na palma da mão né Um saco de pancada O pessoal bota ela nas gaiolas né Isso é uma lagarta que criava aqui bem né É uma lagarta É o pessoal botava mesmo já É mas agora o parado de criar ainda bem né É Antigamente o pessoal criava passarinho Criava muito passarinho de criamento né bicho Não sei pra quê Eu também não sei Ele canta solto né É Ó Bota um saco de pancada ali Bota aí Eu acho que não tem mais nada dentro de não Rapaz Bora lá lagarta Ah eu acho que sim Tá Tá muito seco já Ele tá aí em tecido forte né É rapaz Ó Que bonito Tá seco Isso aqui fica aí Cheio né Fofinho né pai É Isso aqui tá seco A gente apertou ó Ó Foi embora lagarta Tá Tá vendo aí Peguei um fim de tarde agora pra arrancar esse feijão ó Só tá quase se pondo Quase não Ainda tem Um As duas horas De sol Aí ó Tem umas duas horas de sol né pai É A água da cachoeira hoje tá descendo com força Tá até chegando aqui o som Ah Acho que vocês estão escutando Ó Tem até gente ali ó Tem um carro na estrada né Tem amor Eu acho que tem uns pés não dá pra arrancar no carro mesmo Tem aqui a gente vem amanhã né Acho que só com dois sacos leva amanhã É Acho que leva É Acho que aquele é pequenininho Uhum Mesmo que nós tivéssemos vindo pra ele mais fazer Ele não tinha dado pra arrancar tudo não Dá não que aí o tempo É Ó rapaz As clareiras na montanha Das nuvens É ó Tá vendo ó O buraco nas nuvens fica assim Claro ali né Sol Tá vendo Essa montanha é alta viu É alta 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 mesmo Aqui o sol nasce ele acho que ele demora um pouquinho pra aparecer ali dentro da montanha É Ela aparece naquele naquele coisa ali ó Quando a gente tá do outro lado ele aparece bem naquela junção ali É É É Pra você ver né ele aparecer No meio da montanha É É É Tem que ir embora um pouco né Que tem que ir A luz tem que passar por cima da montanha né Pra pessoa que tá aqui ver É 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 Porque lá é alto né Lá é alto Lá é alto Já na raia é um buraco Você não vê o sol não Porque quando você vê o sol na raia é lá onde eu moro É que a gente mora na baixada né pai É quase 10 anos do dia Não É Tá bom pai eu acho já dá A gente vai ficar de canela e aparece cedo Vamos amarrar o saco lá né Vai Vamos Vamos lá pessoal Só tá um peso esse peixe de feijão Haha Tá um peso aqui rapaz Sequinho né Oi Sequinho né Sequinho Sequinho Um saco desse aí só pesa 20kg Um saco de base assim né pai É Tá uns 20kg a base Se pesar né Se pesar isso mesmo Vai dar uns vidros nessa roça pra Continuar as trevoadas pra botar a batata aqui É Se é mais gosto que tava por aqui não Não Se é mais gosto que tava por aqui não Não sei se ele tá em casa Não sei lá É Pra não Vê se nós terminávamos de encher esse saco logo Uai Deu um saco de base não foi bem Foi É foi Mas se não for amanhã nós vamos ficar o resto Não vamos ficar o resto Nó esse mato vai crescer nessa terra molhada Aí não dá pra arrancar não né Aí perde todo dia Bita-se aqui botou um dia no sol né Botou um dia no sol e se estela sozinho quase É Bata todo dia ali Em cima da laje É Mas tem asteira Tem asteira Tem asteira Tem asteira Tem que bater lá naquele no chão limpo lá Tem que bater lá naquele no chão limpo lá Pô dentro do sal, mas já é pouquinho É É Dentro do saco né Bairro Já tô dentro do saco A gente seca ele um pouco mais né O saco É Ganheiro é que um bocado Bate duas vezes Achei essa linha lá Em casa, limpar o viso ali Vai dar certo Aí não cai não, né? Mas aí tá pronto Aqui já era Já vou na garota da matoca Dá o fora Tá fora Sobe pra casa Daqui pra lá tem uns sete quilômetros É, daqui pra rainha, né? A rainha fica desse lado aqui, né? Uns sete quilômetros Só que a estrada tá muito ruim A gente demora um pouquinho pra chegar, mas Chega logo São ossos, né, pai? 20 milímetros, eu acho São ossos de ofício É Pois é isso aí, pessoal A gente Queremos abraçar todos os inscritos aí do canal Se vocês puderem compartilhar Vocês também olham A inscrição de vocês Já vê e desativam o sininho Aí não dá pra vocês Receber, né? As notificações As notificações dos vídeos A gente grava sempre Vídeo dia sim, dia não Tem vezes nós passamos de dois dias Sem colocar vídeo Porque Eu trabalho num serviço Moisés estuda E nós nem temos tempo Quase de sair, né, moleque? É isso mesmo Aí por isso que fica de dois dias Às vezes Um dia sim, dia não A gente gosta de colocar vídeo Mas quando tem Passa dois, três dias É Assim mesmo Quando der um bom tempo Que a gente tem uma Grava mais constante Mais perto do outro É Pois é isso aí Abraçar todos vocês aí Espero que vocês estejam todos bem Fiquem todos com Deus Também já passaram Nos canais parceiros A gente vai deixar o link Na descrição dos canais parceiros E é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau pessoal Olha meu cabelo tagando Amanhã vou passar a tesoura Tchau 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 Tchau